Boa noite amigos, estamos de volta, segunda temporada campeonato brasileiro e você vendo essas feras aí na pista, hoje GP Brasil, essa é a primeira etapa do segundo, o segundo não, é a segunda temporada do campeonato brasileiro juntamente com os diretores da FABs, você vê aí na câmera o Alberto saindo dos boxes nesse momento, Goulart já com a sua Ferrari já na pista também, Marcelo Costa, olha o Marcelo Costa aí com a sua salva e lembrando vocês, Marcelo Costa vem para essa segunda temporada defendendo o título da primeira hein, exatamente meus amigos, Marcelo Costa o campeão da primeira temporada vindo nesse momento para defender o seu título hein, você vê o João Henrique com a força índia, Rafael Lavacara, Estrela Guia, não sei se está de Estrela Guia, tá, está de Estrela Guia, muito bem, você vê o Rafael Lavacara que ficou em segundo lugar, Deguito, já fecha aí o terceiro melhor tempo de Williams, você vê o Alberto com a sua Red Bull, Malone em 3 dias, com o achieve em segundo lugar, com a Ferrari, lembrando de vocês, desigual, hoje com o Euronel primeiro, você vê o desempenho dos outros, só muda a cor do carro hein, Olha o Borges aí Se o Leão não ganhar Olê, olê, olá Olha aí a torcida do Léo aí O Leão já na pista também Vindo de Mercedes Você vê o Leão aí O Leão acabou de dar sua volta Vem na primeira posição O Borges está aí De olho na tela dele Olha o Dieguito Vindo na décima segunda posição Agora caiu para a décima primeira Você vem de carona com o Alberto O rapaz faz mais rap Primeirão, um nó Agora você vem na câmera Com o Sidney O Sidney vem na segunda posição Com a sua Haas Estamos aqui Nessa primeira etapa Da segunda temporada do Campeonato Brasileiro Você vem aí Rafael Lavacar Com a sua McLaren Marcelo Costa Com a sua Sauber Leão Godoy Vindo com a sua Mercedes Goulart de Ferrari Malone também De Ferrari Hoje fazendo aí Parceria com o Goulart De Eguito Vem de Williams O Carlos Com a sua Renault Alberto De Red Bull O Léo também De Red Bull O João Henrique De Força Índia Vindo ali para os boxes Vem o Luiz Mengo de Toro Rosso Delúzio Fazendo parceria ali De equipe Com o Leão Godoy E o Sidney aí Que tá que tá O Sidney vem aí Segurando Agora caiu para a 13ª posição O Sidney Restando aí Menos de 7 minutos Para o término Do treino Classificatório O Rafael Lavacar Que vem na primeira posição Com o O McLaren Já está nos boxes Marcelo Costa Também Leão Godoy Na pista Vem segurando Até o momento A terceira posição E tem Red Bull Que vai sair aí É o É o Léo Saindo ali nos boxes Você com a câmera No Léo Esse momento A Red Bull Indo para a pista Para tentar aí Um tempo melhor Lembrando O Léo Ainda se encontra Na 9ª colocação No Léo O Léo Ainda se encontra No Léo Ainda se encontra No Léo Ainda se encontra Você vê o João Henrique saindo dos boxes com a sua força índia? Com o carro da Penélope Charmosa? Manda um abraço para o Márcio. Márcio Rocha, o sinistro que estava na Copa Brasil e está nos acompanhando aqui no Brasileiro. Um abraço, Márcio. Olha, o Léo caiu, retornou novamente. Você vê o Deluso voltando para os boxes bem devagarinho. Sidney nos boxes. Está lá. Você vê o Gabriel Dess com a sua Williams. E o Rafael Alavacar. Vindo agora para a pista para tentar melhorar o seu tempo. Lembrando, Rafael Alavacar, primeira posição. Restando menos de quatro minutos para o término da classificação. E você vai acompanhar aí de camarote essa largada no GP Brasil. Rafael Alavacar, nossa estrela guia de McLaren. Você vê Fabiano Goulart de Ferrari na quinta posição. Também tentando melhorar a sua volta, hein? Você vê Malone na sétima posição. O décimo é o Alberto. Luiz Mengo é o décimo segundo. Deluso, décimo terceiro. Sidney na décima quarta posição. O Sidney saindo agora com a sua raça. João Henrique já é o primeiro. Toma aí a liderança do Rafael Alavacar. O Gabriel Dess, o Ben 10, vem aí na segunda posição. A Falavacar vai abrir a sua volta nesse momento? Você vê o Malone enfrentando problemas ali. Está aí o argentino de Eguito. Vindo para abrir a volta também. Restando menos de três minutos para o término da classificação. Os pilotos que querem aí, se tem uma boa posição para se classificar, já tem que sair agora tudo dos boxes, hein? Não pode ficar aí segurando a peteca não, hein? Você vê o Léo na primeira posição. Deluso saindo agora dos boxes. João Henrique entrando para os boxes. Malone foi desclassificado. Goulart já é o segundo. Goulart aí fazendo uma grande classificação aí. Rafael Alavacar vindo na terceira posição. Vem para fechar a sua volta nesse momento. Vamos ver o quanto o Rafael Alavacar vai conseguir aí. Abre asa o Rafael Alavacar. Vamos ver o quanto fecha. E fecha na primeira posição o Rafael Alavacar, hein? Você tem aí imagens do Gabriel Desce, o Ben Desce. Você viu que saiu um pouco de traseira ali. Segura o carrinho aí, Ben Desce. Segura o carrinho aí. Marcelo Costa que vem aí na sétima posição por enquanto. Restando menos de dois minutos, quase um minuto para o término da classificação. Você vem acompanhando aí o campeão da primeira temporada. Marcelo Costa. Leão Godói vindo na sétima posição também, tentando melhorar a sua posição. O Alberto bateu, está fora. Está fora aí da classificação. E nesse momento, estou restando aí 40 segundos para fechar aí a transmissão, hein? A transmissão não, para fechar a classificação, hein? Olha o Wallace já comendo bola, hein? Olha o Sinister aí, olha o Marcio aí. Boa noite, querido Al. Boa transmissão. Uma ótima corrida a todos os pilotos. Está certo aí. Está passado o recado do piloto Sinister, mais conhecido aí como o Marcio Suíço, hein? E aí, Marcio? Queremos você aqui, hein? Nos comentários com a gente, hein? Olha o Leão Godói assumindo a sexta posição nesse momento. Restando dez segundos. Ainda tem mais uma volta. João Henrique também conseguiu aí abrir mais uma volta. Rafael Avacar não sei se vai tentar mais uma. Eu acho que não. Goulart aparece aí todo transparente para a gente na pista. E o Leão vem em volta rápida, hein? Você acompanha o Leão de Red Bull. Vamos ver qual vai ser a volta do Leão, hein? O Leão fechou. Aparentemente parece que é a sétima posição para o Leão. Goulart sem atrapalhar ninguém. Você vê o Carlos na sétima posição. Goulart cai para oitavo. Leão Godói vai fechar a sexta. E fecha aí. Leão Godói aparentemente. Oitava colocação. Está meio bugado aqui. A gente só vai ter o resultado correto assim que vir a classificação para a gente. O João Henrique já retornando o seu carro para os boxes. Rafael Avacar também. Goulart também. Marcelo Costa também. Então agora estamos à mercê aí dos diretores de prova. Para a gente poder ver como ficou a classificação. Primeira etapa da cilada do campeonato brasileiro do Fórmula 1 17, hein? Primeira etapa. IGP Brasil. Lagos. Você vai aí lutar toda essa maravilhosa aí dos pilotos junto com a administração da Favs. Esporte TV Guia do Automotual. Tchau. Aí está a classificação para você, hein? Você vê o Rafael Avacar na primeira posição, o Gabriel 10, o Ben 10 na segunda, o Léo é o terceiro, o quarto é o Carlos, o quinto é o Marcelo Costa, o sexto é o Goulart, o sétimo é o Leão Godói, o oitavo é o Sidney, o nono é o Dieguito, o décimo é o Alberto, o João Henrique é o décimo primeiro, o décimo segundo é o Deluso, o terceiro é o Luiz Mengo, o décimo quarto é o Malone. E esses são os 14 que estão na pista nesse campeonato brasileiro, hein? Vamos lá, vamos dar início à segunda, a segunda temporada do campeonato brasileiro, já já voltamos aí com imagens da largada para vocês, hein? A primeira corrida é a GP Brasil, temporada do campeonato brasileiro, hein? Estamos no aguardo Você vê a terceira, a quarta, a quinta, a luz vermelha apagando, vamos ter a largada Tá aí a largada, tá aí a largada, você vê piloto batendo, quebrando Leão Godói destruído Leão Godói destruído Aparece o carro do Rafael Lavacar parado Aconteceu aí alguma coisa aí, hein, meus amigos? Você vê o Léo na segunda posição, você tem o Goulart na terceira, o quarto é o Carlos, o quinto é o Alberto Marcelo Costa é o sexto O sétimo é o Rude O oitavo é o Diego, o Sidney é o nono O décimo é o João Henrique O décimo primeiro, Malone Deluso é o décimo segundo, acabei de ver a vizinha do Deluso ali Luiz Mengo vem na décima terceira posição E o carro do Rafael Lavacar tá parado no grid O carro do Rafael Lavacar tá no grid O Léo bateu no carro do Rafael Lavacar Tá todo mundo destruindo o carro No Rafael Lavacar, hein Tá complicado aí Tivemos um grande boom Aí no carro Do Rafael Lavacar, hein Vamos deixar aí Para os ADMs E olha só, hein O carro do Rafael Lavacar bateu em muita Bateu não, né O carro do Rafael Lavacar tá Parado ali O Rafael Lavacar não consegue entrar na corrida E tá complicado, hein Fez muita gente ali no acidente Você vê o Alberto na terceira posição Eu vou ver o Diego na quarta posição Já tentando brigar ali com o Alberto Olha só O que que aconteceu ali De Egito Deu uma comida De curva Você vê o Goulart tá ali no meio Você tem imagens do Goulart Vindo pros boxes Com o pneu furado João Henrique segue Na oitava posição O Sidney É o nono Olha o Goulart vindo aí Já de Pneus médios Reestabelecido aí Na corrida Você vê o Marcelo Costa Entrando nos boxes Marcelo Costa Tá com o pneu De chuva Tá vindo pros boxes Trocar aí Eu acho que bugou Legal o lobby O carro do Rafael Lavacar Não está mais Na pista E o Gabriel É o 10 O Ben 10 Segue na liderança Carlos é o segundo O Diego é o terceiro Olha o Diego rodando Olha o Diego A gente pegou o Diego rodando ali João Henrique vem na sétima posição Sidney é o oitavo Goulart é o nono Marcelo Costa é o décimo E esses São Os 10 Na pista E você vem na câmera Do Gabriel 10 Você vê o Gabriel 10 Na posição Vamos lá Dar uma voltinha Com o Gabriel 10 Na câmera On board Você de carona Uma volta Com o Ben 10 Com o Ben 10 Com o Ben 10 Com o Ben 10 Você conferiu uma volta Com o Ben 10 Na pista Você vê o Carlos Na segunda Por Carlos de Renault E Malone Terceiro Olha Para o Malone Perto Vindo para os box João Henrique É o quinto Sidney É o sexto Sidney tentando vir para cima Do João Henrique Ali Goulart é o sétimo Surfista prateado De Ferrari Tentando vir para cima Da galera Na sétima posição Marcelo Costa Marcelo Costa É o oitavo Diego Vem na nona posição Rafael Avacar Já está invisível E você vem de carona Com o Carlos Aí Essa é a sexta volta Vontar de vir para cima De vir para cima Será que vamos ter Essa briga real Aí Na pista Você vê o João Henrique Na quarta posição E o Sidney Vindo para cima Briga pela quinta E quarta Posição Olha só O Sidney Tentando por fora Sidney Tentando por fora Para cima Do João Henrique E agora E agora O que será Que vai arder Olha o João Henrique Tentando vir por dentro Deixando todo o espaço De fora Para o Sidney Se quiser me passar Vai ser por fora Sidney Olha o Sidney Pneus médios Bacando com muita Ali O João Henrique De pneus macios Olha o Sidney Olha o Sidney Balançando para um lado Balançando para o outro Agora você vem na câmera Uma 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 frestinha ali Para ver se consegue Trapassar o João Henrique O João Henrique Está facilitando Em nada Para ele Agora o Sidney Colocou de lado Agora vai Agora vai Sidney O João Henrique Sidney Por dentro Ali O João Henrique Por fora E o Sidney Conseguiu levar Aí Sidney Assume A quarta Posição Mas o Henrique Não desistiu Não Não desistiu O Henrique O Goulart Olha só A briga Desses dois Está trazendo O Goulart Que vem de Ferrari Na sexta posição Ali com eles O Sidney Já abre Um pouco De espaço Já consegue Respirar Um pouco Mais Você vê O Goulart Na sexta posição Muito próximo A eles Você vê O Alberto Vindo mais Atrás do Goulart Na sétima posição Marcelo Costa Já enfrentando Alguns retratados Ali De Eguito Ao nono E o carro Do Rafael Lavacara Aí Na décima Posição Você vê O Ben 10 Na primeira Posição Com a sua Williams Já tem Aí Um Uma diferença Boa Para o Carlos Que vem Na segunda Posição O Carlos Já vindo Para os boxes Deixa eu ficar De olho Aqui E ver O que Que o Carlos Vai fazer Aí nos boxes Você de olho Na troca de box Da Renault O Carlos Coloca os pneus Médios Vem saindo agora O Carlos Dos boxes Sai na terceira Posição Você vê o Sidney Na quarta Posição O João Henrique Já perdeu O contato Com ele E o Goulart Tentando vir A caça Do João Henrique Você tem Alberto Mais atrás Do Goulart Marcelo Costa Vem na oitava Posição Diego É o nono Rafael Lavacara É o décimo Mas seu carro Tá fantasma E esses são os nove Que estão na pista Você vê Gabriel É o dez Abrindo Fechando a décima Volta É abrindo A décima Primeira Num total De 36 Você acompanha A primeira etapa Do GP Brasil Essa é a segunda Temporada Do Campeonato Brasileiro A FAB É isso Você acompanha O Malone Que vem Na segunda Posição Carlos É o terceiro Vamos lá Vamos ali Uma volta Onboard Com O Malone Você vê Toda a manobra Do Malone No carro Da Ferrari Fechou o segundo Setor Foi lá Na graminha Dei uma pequena Espalhada Vem trazendo Para a reta Agora Agora vai trazer Para o S Do Senna Sobe um pouquinho Na zebra E você Você acompanhou Uma meia volta Com Malone Você vê o Carlos O Carlos Mais atrás dele Olha lá Vamos lá Uma meia volta Com o Carlos Que vem na terceira Posição Aí uma meia volta com o Carlos que vem aí na terceira posição tentando buscar o Malone. Você vê o Sidney na quarta posição, Goulart já é o quinto, Alberto é o sexto e o João Henrique vem na sétima posição. E o Marcelo Costa vem na oitava, já já você vê o Marcelo Costa vindo para cima do João Henrique. Vamos lá, vamos uma volta on board aí com o campeão da primeira temporada, Marcelo Costa. Vamos lá, você vendo aí toda a habilidade do piloto em cima do carro da Sauber, aqui na pista do GP Brasil. Sport TV Guia é o canal do automobilismo virtual. Vamos lá, vamos lá. Tá aí uma volta com o campeão da primeira temporada do campeonato. Brasileiro, Marcelo Costa. Olha o Dieguito vindo na nona posição com a sua Williams. Rafael Alvacar assumiu o seu carro na décima posição. E o Malone nesse momento é o primeiro colocado. O Ben 10 foi para os boxes. Olha ele aí, saindo na segunda posição. E olha só quem vem na terceira e vem junto, hein? É o Carlos, hein? É o Carlos. Podemos aí ter uma briguinha aí. E aí Você acompanha o Carlos tentando vir para cima do Ben 10. O Ben 10 está com os pneus mais novos aí. Sidney vem na quarta posição com a sua Haas, já mais distante deles. Aí você vê o Goulart vindo com a Ferrari na quinta posição, também um pouco distante do Sidney. O Alberto vindo na sexta posição, também um pouco longe do Goulart. O João Henrique vindo na sétima posição, também longe. Um pouco longe do Alberto. Você vê o Marcelo Costa tentando vir para cima do João Henrique ali. Você vê o Dieguito na nona posição, já vindo tomar a volta do Ben 10. A Fala Alvacar vem na décima posição. A Fala Alvacar que retornou aí, depois de toda aquela turbulência na largada aí. A Fala Alvacar teve problemas na largada com a sua McLaren. Você vem agora na câmera do primeiro colocado? Você vê o Carlos na segunda posição, tentando, tentando aí não perder contato com o Gabriel. E o Gabriel faz a volta mais rápida da corrida, 1,12,3. Você tem Malone na terceira posição, mas o Malone já vindo mais atrás. O Malone parou também. E o Sidney, mais atrás. Por enquanto não temos nenhuma disputa direta. Por enquanto por posições. Mas quem está vindo ali para cima do João Henrique é o Marcelo Costa. Vai ser uma briga pela sexta e sétima posição. Leão Godói no chat aqui. A Fala Alvacar levou uns 4 na largada. Olha, ele levou uns 4 só na largada. Porque depois da primeira volta ele levou mais gente. Se vocês acompanharem... Aí, depois da largada, acho que na primeira ou segunda volta, a Fala Alvacar levou mais uns 2, 3 com ele. Agora você acompanha Marcelo Costa tentando vir para cima do João Henrique. O João Henrique claramente enfrentando problemas na sua força índia. Deve estar tentando fazer mágica com esses pneus super macios. Mas a realidade é que ele foi sendo surpreendido pelos seus adversários um a um na pista. E agora o Marcelo Costa vindo para cima dele. Também com muita vontade de levar essa sexta posição. Já é mais próximo. O Marcelo Costa vai abrir a asa para cima do João Henrique. Não vai ter jeito. Já abriu. E agora o Marcelo Costa vai enfrentar. E o João Henrique que não costuma, não aparenta facilitar os seus adversários. Costa também com muita habilidade no volante. Vai tentando induzir João Henrique ao erro. Você acompanha essa 18ª volta num total de 36. Você acompanha na briga da 6ª e 7ª posição aqui. Na 2ª temporada do Campeonato Brasileiro. Vem eles agora para o Bico de Pato. Vem agora o Marcelo Costa mais próximo do João Henrique na descida. E vamos ver aí quando eles terminarem esse segundo setor. Isso mesmo. Depois dessa curva aí. Vamos ver essa subida. De agora em diante. Como vai se comportar o Marcelo Costa para cima do João Henrique? Olha só. Para onde foi o Marcelo Costa? Vem dividindo com o João Henrique? O Henrique não facilitou não. Não facilitou o João Henrique para o Marcelo Costa. Marcelo Costa vai de novo tentar uma nova aproximação. Para tentar esse pé com o João Henrique. E já está colado. Já está colado. Agora ele vem nesse miolo. Ele vem muito próximo do João Henrique. Vai tentar assim uma nova tentativa aí. Para cima do João Henrique. Não precisou não. João Henrique errou. Errou o João Henrique. Foi tracionar lá na grama. E o Marcelo Costa papou aí a sexta posição. Isso. Tchau. Tchau, Henrique vindo na sétima posição, amargando os seus adversários indo para cima dele, agora o Alberto aí vem se aproximando de uma forma também bastante forte. Você viu o Dieguito na 9ª posição, Rafael Lavacara é o 10º nesse momento e ele está pilotando, o carro já não é mais fantasma, o carro já é real. Você viu o Gabriel 10 na 1ª posição, o Ben 10, 21ª volta para ele, restando aí menos de 15. Carlos é o 2º, vem de Renaultzinha aí o Carlos, Malone é o 3º com a sua Ferrari, temos o Sidney na 4ª posição, Goulart vindo na 5ª, Marcelo Costa é o 6º, o João Henrique é o 7º, o Alberto é o 8º, o Dieguito é o 9º, o Rafael Lavacara é o 10º. E esses são os 10 que estão na pista nesse momento, Sport TV Guia é o canal do automobilismo virtual. E esses são os 10 que estão na pista nesse momento. Você acompanha o Sidney na 4ª posição, lembrando vocês, tivemos uma largada bastante conturbada aí, teve um piloto que sofreu um lag para poder entrar na corrida, o carro apesar de estar no grid não saiu do lugar, consequentemente alguns pilotos se acidentaram por causa desse carro parado, e depois da 1ª e 2ª volta teve mais pilotos que bateu no carro parado, houve dano, muitos pilotos fora aí dessa corrida. Já começamos a segunda temporada do Campeonato Brasileiro com muitos acidentes e pode ter certeza que muita conversa no WhatsApp deve estar sendo debatida nesse momento. Você acompanha aí a fera, Fabiano Goulart, 23ª volta, vindo com a sua Ferrari, lembrando vocês, a primeira etapa é desempenho igual. Vamos lá, vamos ver a unidade do piloto Fabiano Goulart. Olha o Leão Godói participando do chat, já esclarecendo aí aquele breve comentário que fiz. Mas está certo, segue o regulamento, eu ainda nem olhei aí o grupo do WhatsApp para ver como é que está a situação, mas é como diz aí o Leão Godói, segue o regulamento, já foi pedido aos pilotos que lessem os regulamentos antes do início do campeonato, justamente para poder evitar qualquer tipo de não conformidade e até mesmo para eles estarem por dentro de quando acontecer aí algum incidente ou algum bug, para que eles não fiquem aí tão frustrados como devem estar. Como o Leão Godói mesmo disse, também fui prejudicado, mas faz parte o regulamento que manda. Está certo, tá certo. Temos aí o Marcelo Costa fazendo a volta mais rápida da corrida. Olha o Marcelo Costa colocando as manguinhas de fora, mostrando a habilidade e o porquê foi campeão da primeira temporada. Você vê o Alberto na sexta posição, Marcelo Costa na sétima, está ele aí. Olha o homem aí, na sétima posição, Marcelo Costa. Também foi envolvido ali no acidente, foi para o Box, trocar bico, pneu. O pneu aí, o Box acabou colocando o pneu de chuva extrema, né? Não foi nem intermediário, chuva extrema no carro do Marcelo Costa, forçando ele a mais uma parada em menos de três voltas, hein? É o outro aí que acabou participando de um bug logo depois. Você vê o Diegoito na oitava posição, Diegoito já jogou o João Henrique para a nona posição. A vida não está fácil para o João Henrique, que depois da largada já não tem mais o mesmo ritmo a sua porcinha, hein? Rafael Alavacar continua na décima posição, tomou muitas voltas, Rafael Alavacar. Ele está aí justamente para não perder aí, para não perder o tempo e até mesmo faturar alguns pontos. E o Gabriel Dez vindo na primeira posição, 26 voltas completadas, um total de 36. Ele vindo aí na primeira posição, restando 10 voltas. E já está aí para vir, para dar uma volta em cima do Marcelo Costa. Carlos, vem na segunda posição, uma diferença de 28 segundos para o Diego, hein? Para o Diego não, para o Gabriel. Malone é o terceiro. Malone de Ferrari vindo na terceira posição. Você vê o Sidney, olha o Sidney aí na quarta posição aí, hein? Vamos lá, vamos na carona com o Sidney, vamos ver a habilidade do Sidney. Sidney fazendo um corridão, hein? Me dá um crashes. Jair, eu peço, mas não existe com a cál Pakistan, você? Seja, mas tem a vencer. Oh, God. E por lá. E aí? Úse, senão,ion. Ah, eu não sei. Logo, vamos lá. Meu seas, olha o Sith. Adore Seattle. Ah, eu sou! Espero que você pouxiste aqui. Poxa baby vou ver. Você acompanhou aí? Uma volta com o Sidney. Olha o Goulart fazendo a melhor volta da corrida. 1-11-1. Olha o Goulart aí colocando as mangas de fora também. Então vamos lá. Vamos com a câmera no Goulart. O Goulart tentando vir buscar o Sidney. Já começa a enxergar o Sidney ali. O Goulart, hein? Está bem próximo. Restando aí nove voltas para o fim. Quem sabe, hein? Quem sabe o Goulart não venha aí para brigar pela quarta posição. Alberto. Marcelo Costa vem na sexta posição. E o Alberto deu uma pequena errada ali. Vem na sétima posição. João Henrique é o oitavo. Diego Guito é o nono. Rafael Lavacar vem na décima posição, como eu disse. Vindo aí para tentar faturar alguns pontos. E você vem de carona com o primeiro colocado. Gabriel Desce. Eu vou acompanhar aqui o diretor de prova nesse momento. Vamos ver os pilotos acidentados aí. Você vê o Luiz Mengo foi um deles. Deluso, o Léo, o Rude e o Leão Godói. Cinco pilotos envolvidos aí num acidente na largada. Mas posso dizer que o Léo e o Rude bateram depois, hein? O Léo e o Rude bateram depois. Acho que foi na segunda, ou na primeira volta mesmo. Eu acho que o Léo e o Rude também cacetaram o Rafael Lavacar, hein? Falando em Rafael Lavacar, o Rafael Lavacar já tem um pit stop, já está de pneus médios. Provavelmente vai vir até o final. Alberto nos boxe nesse momento fazendo essa terceira parada. Diego Guito fez duas até o momento. O João Henrique está na sétima posição, três paradas. Você vê o Marcelo Costa também, três paradas. Goulart duas, Sidney duas, Malone uma, Carlos duas e o Ben 10 vem na primeira posição aí com... Olha os incidentes aí, hein? O Leão Godói já deu dano terminal logo na largada. O Marcelo Costa causou uma colisão com o Rafael Lavacar também. Foi tudo ali, foi tudo na largada. Olha só, Sidney. O João Henrique com o Leão Godói. Diego Guito, Delúzio, Alberto, Delúzio, o Leão com dano terminal aí. Já na segunda volta, isso mesmo, a segunda volta, o Leão e o Rude que bateram no Rafael Lavacar. O Alberto aí com dois avisos. E o Delúzio tomou aí um dano terminal na terceira volta. O Alberto já tomou três segundos. Luiz Mengo na quinta volta. Luiz Mengo na quinta volta, tomou aí um dano terminal também. É, meus amigos, você vê aí a lista de infração dos pilotos até o momento, hein? Nem o campeão da primeira, do primeiro campeonato brasileiro está escapando aí, ó. Olha o Marcelo Costa aí na vigésima oitava volta aí também. Você acompanha o Carlos na segunda posição. Malone é o terceiro. O Sidney é o quarto. E o Goulart tentando uma aproximação em cima dele. Marcelo Costa vem na sexta. O Henrique é o sétimo. Onde é que foi fazer o jogo ali? Onde foi parar no S? Olha o Diego passando ali. Você vê destroços. De carros. Bem ali. Na largada. Você vê o Alberto na nona posição. E o Rafael Avacara em décimo. O Ben 10. Vem aí na trigésima primeira volta. Já vai terminar ela. Vai abrir a trigésima segunda. Vão restar menos de quatro voltas para o final. Ele deve estar aí doido. Para poder vencer logo. Lembrando que o Gabriel 10. Correu aí na Copa Brasil. Que começou às sete e meia da noite. E terminou. Às oito e trinta e cinco. O Gabriel 10. Que caiu da sessão e não conseguiu retornar. E está aí. Está aí na primeira posição. Estava frustrado até o começo da corrida. E está aí. Devido aí muitos abandonos. Muita coisa que aconteceu desde a largada. E ele vem sustentando a sua Williams na primeira posição. Carlos a mesma coisa também. Vem se sustentando na segunda posição. Depois de uma largada totalmente conturbada. Conseguiu se safar sem nenhum arranhão. Está aí na segunda posição. Malone vindo para os boxes. Agora é o terceiro colocado. Vai perder a sua posição. Malone. Eu falei que ele vai perder a posição dele. Mas. Talvez não. Sidney que vem na quarta posição. Vai perder sim. Vai perder sim. Você vê o Malone na terceira posição. Vai sair junto com o Sidney. O Sidney assume a terceira posição. Jogando o Malone para a quarta. Vamos ter briga entre a terceira e a quarta posição. Restando nesse momento. Menos de quatro voltas para o final. Sport TV Gear. É o canal do automobilismo virtual. Você vem assistir o Gula na quinta. Se o Gula não ama o Gula. Entra aí. Quarta e terceira posição. É meus amigos. Está complicado aí. Começou a complicar a situação. Restando menos de quatro voltas para o fim. E você acompanhando tudo aqui. O tempo parece estar mudando. Você vê ali a briga entre o Sidney e o Malone. O Malone conseguiu na reta abrir a asa. E tomar a posição do Sidney. Já assumiu de novo a terceira colocação. O Malone. Também de pneus mais novos. Mais rápidos. Aí não gerou nenhuma dificuldade aí para o Malone. O bom é que nessa briga que aconteceu. Eles estão trazendo ali o Gula junto com eles. Marcelo Costa vindo na sexta posição. Mais atrás. O João Henrique é o sétimo. Vindo mais lá para trás ainda. Você vê o Diego na oitava. Alberto na nona. Rafael Alvacar na décima posição. E aí. O líder da corrida. O Gabriel Dez. Vindo para fechar a trigésima quarta volta. Malone acaba de fazer a volta mais rápida aqui no circuito de Interlagos. E vem e fecha a trigésima quarta volta. Abre a trigésima quinta. O Gabriel Dez. Você vê o Carlos na segunda posição. Fazendo a subida nesse momento. E está aí o Malone. Já abriu uma distância considerável para o Sidney. Goulart chegou. Goulart chegou. Marcelo Costa vindo mais atrás. Bem mais atrás com o João Henrique. Mais atrás ainda com o Diego. Mais atrás ainda. Alberto mais atrás ainda. E o Rafael Alvacar mais atrás ainda. Você vê o Gabriel Dez. Na primeira posição de Williams. Trigésima quinta volta. Ele fechando essa volta. Ele abre a última. Você vê o Goulart tentando abrir asa para cima do Sidney. Não, não tinha aquele um segundinho não. Complicado. Complicou ali para o Goulart. Está aí. Está aberta a última volta. Você vê na câmera do Gabriel Dez. Que vem na primeira posição. Como eu já havia falado. Teve muita turbulência logo após a largada. Também na primeira volta. Gabriel Dez superou tudo isso tranquilamente. E vem aí na primeira posição até o momento. Gabriel Dez que participou também da Copa Brasil. A segunda temporada também teve início hoje. Às 7h20 da noite. Não teve aí uma primeira corrida muito boa. Mas vem dando aquela sorte nessa primeira etapa da segunda temporada do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo aí suas últimas curvas. Vem, faz a descida. Vem fechar o segundo setor. Vem para a subida. Vem fazer o terceiro trecho. E vem trazer a sua Williams para a vitória. Vem tranquilo o Gabriel Dez. Já vem balançando o carro. Já vem na brincadeira. Já vem comemorando. Deve estar feliz da vida. Fecha aí. O Gabriel Dez. O Bem Dez vence a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Essa aqui é a segunda temporada. Você vê o Carlos fechar na segunda posição. Deve estar feliz demais aí o Carlos. Fecha na segunda posição. O Carlos Malone vem para fechar em terceiro. Faz a descida. Já vem para a subida. Deve estar feliz demais Malone. E fecha Malone na terceira posição. Feliz da vida. Vem o Sidney. Vem atrás dele o Sidney. Vem Goulart. Também com a sua Ferrari na quinta posição. Eu vou ver o Delo Costa fechando na sexta. É, aqui está mostrando a quinta posição. Mas vamos ver em que posição fechou essa galera. Vamos ter a premiação. Pódio. Vamos aí filmar esse pódio bacana que eles acertaram aí. Como eu disse, novamente o Gabriel desce na primeira posição. O Carlos fechou na segunda. E o terceiro é o Sidney. O Malone não fechou na terceira posição, hein? Caiu no colo do Sidney aí. Acho que até o Sidney deve estar aí. Bem surpreso, hein? Então vamos lá. Sobre o que é o Gabriel? Você vê o Gabriel na primeira posição. O Carlos, o segundo. O Sidney, o terceiro. O Goulart, o quarto. O Marcelo Costa, o quinto. O sexto. O Dieguito. O sétimo. O João Henrique. Alberto, o oitavo. O Rafael Avacara, em nono. O décimo, Luiz Mengo. Deluz, o décimo primeiro. O Léo se acidentou. O Rudy também. O Leão Godói também. E o Malone foi desclassificado, hein? Malone foi desclassificado. Vamos lá. Vamos ter aí muita conversa no WhatsApp para poder acertar tudo isso aí. Voltamos aí amanhã com o campeonato ANR-ALC Rústicos a partir das nove horas da noite, hein? Não vamos deixar de perder. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.